fala galera beleza galera lançando mais um novo vídeo aí galera beleza no meu canal aí lembrando galera que eu não tô editando pelo computador ainda beleza galera quando eu começar a editar eu vou fazer outros vídeos novos aí eu vou avisar beleza então aí vamos numa ranqueada aí na minha conta secundária aí que eu tô criando beleza então tamo de tamo junto e deixa o like compartilha e comenta e grudado valeu é nóis E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí